Pega, pega, então pega nóis! Pega, pega, então pega nóis! Pega, pega, então pega... E aí galera, todo mundo, beleza? A gente tá aqui hoje pra fazer um episódio, pra quem gosta de cachorro, pra quem já tem, pra quem quer ter um, pra quem quer ter mais de um, enfim, vou dar algumas dicas de como eu cuido dos meus cachorros, porque eu sou cachorreira. Eu trouxe o Rafa aqui. Cachorreiro. Cachorreiro e adestrador. É adestrador que a gente fala? Pode ser, adestrador. Pode ser, pode entrar. E eu conheci ele porque quando a Sol veio pra casa, foi meio caos assim pra adaptar os cachorros, então isso é uma das coisas que ele vai falar pra vocês, porque trazer um cachorro novo pra família pode ser muito simples, como pode não ser, né? Principalmente se for adotado e vier com alguns traumas, que foi o caso da Sol aqui em casa. Mas além disso, tem outras coisas sobre a educação do cachorro que a gente tem que fazer, que o Rafa vai ajudar a gente, mas antes de chegar nele, vou contar pra vocês um pouquinho de como que eu lido com os meus cachorros. Ponto principal, eu acho, é a gente não pode ser egoísta quando a gente tem um cachorro, então não é só a gente que tem que se divertir com eles, a gente tem que divertir eles também. Então passeio. Passeio duas vezes por dia e inclusive aprendi com o Rafa. Passeio não é andar um quarteirão pra ele fazer as necessidades, não. Dependendo do porte do cachorro, né? Exatamente. E então assim, eu tento passear duas vezes por dia, se eu não passeio, alguém de casa passeia, o Matheus, enfim. E a gente tenta andar bastante com eles até eles ficarem cansadinhos mesmo, até por uma questão de não explodir de ansiedade em casa e acabar fazendo atrapalhada que cachorrinho faz, né? É, o passeio ele gera gasto de energia e o gasto de energia deixa o seu cão mais equilibrado dentro de casa. Se ele não gasta energia na rua, ele vai gastar energia dentro de casa e aí vai revertendo seus móveis e tudo mais. Aí sabe aqueles vídeos que você vende, cachorro que destruiu a casa, derrubou terra por tudo? Não deve ter passeado. Outra coisa, eu sou muito próxima à minha veterinária. Eu tenho uma ótima veterinária, a doutora Cláudia, eu vou até pôr o contato dela aqui, e depois eu passo para a galera da produção. Ela é ótima porque muita coisa eu resolvo por WhatsApp, ela já deixa tudo deles lá. Então é importante ter uma rotina de levar no veterinário. Às vezes a gente espera muito tempo e acaba descobrindo que o cachorro tem várias coisinhas que não teria acumulado assim e é fácil de resolver e chega numa situação difícil. E por fim, que vai até linkar o começo da nossa história com o Rafa aqui, eu dou hoje alimentação natural para os meus cachorros. A alimentação natural foi uma sugestão da minha veterinária, inclusive para a recuperação da sol, por uma questão de ter bastante proteína quando o cachorro está queimado, enfim, coisas que nutricionistas sabem, mas ela me indicou. Eu hoje uso o pet nativa, vou colocar o arroba aqui também para vocês, mas tem algumas outras opções, outras marcas ou veterinárias que te ensinam a fazer em casa. Se você tem tempo e disponibilidade para fazer, já vou dar a dica que eu já fiz em casa, a parte mais difícil é você porcionar, porque você faz, aí você tem o peso certo do cachorro e da comida. E aí você tem que pesar tudo e separar em potinhos, isso é só a parte mais difícil, mas se você consegue fazer em casa, ótimo. Tem até um pet shop aqui em São Paulo que tem uma veterinária super reconhecida na questão da alimentação natural, que é a Mon, vou colocar o arroba deles aqui também, vocês consultem lá, que você vai sair sabendo tudo de cachorro. E começando com o Rafa para ensinar o comportamento dos dogs, é uma parte difícil com a Sol, eu não sei se ela não tinha uma comida frequente no antigo dono dela, então ela come muito desesperada. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um potinho para ela comer, só que mais difícil, que deixa a comida mais lenta, mas mesmo assim ela come muito desesperada, então o Rafa vai ajudar a gente a fazer essa alimentação dela ficar mais calma. Bom, o Rafa vai colocar o pratinho no chão só para vocês verem o desespero dela para a comida, aí a gente tira e mostra como vai fazer daqui para frente. É, então, nesse ritmo que ela está comendo, ela já comeu quase 50% em, sei lá, 10 segundos. Nem isso, 10 segundos, deve ter dado até menos. Deixa ela raspar aí no chão. O condicionamento que eu gosto de dar para todos os cães, para que eles tenham um pouco mais de calma e tenham controle, isso ajuda também para quem tem criança em casa, que deixa sempre comida cair e tudo mais, que o cão te obedeça o momento que você libera para ele comer, não só colocou a comida e ele já sai comendo. Então, eu gosto de ficar de pé e eu vou induzindo o cão a ter a calma e esperar o meu comando. Tá? Então, ó, que nem. Tá? A gente pode ficar aqui, depende do cão, demora 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 10... Depende do cachorro. Tá? Mas o negócio é o seguinte, eu só vou colocar o prato no chão quando ela ficar imóvel. Tá? Coloquei o prato no chão. Tá vendo que ela já está menos... Desesperada. Desesperada. É, já... Ó, e aí, o que eu faço é dar um comando de ok, pode, aí você escolhe o comando que você vai dar para liberar para que ela venha comer. Tá bom? Quero pode. Ok. Pode. Pode. Aí ela vai e come. No começo, óbvio que ela não vai comer devagar, mas com o tempo, tende a que a alimentação seja mais devagar mesmo. Tá? É... Ah, gente, para quem queria ver a comidinha natural, é assim, ó. É assim, ó. É que ela já comeu bastante, mas inclusive tem uma cara tão gostosa que dá vontade de comer. Com o tempo, vai diminuindo mesmo essa vontade. E aí, o cachorro aprende a o quê? Eu tenho que pedir autorização sempre que tiver alguma coisa no chão para eu comer. Então, sei lá, você está comendo, caiu alguma coisa, aí ele vai fazer o seguinte, pelo menos... Esperar você falar pode. Ele te olha e aquele olhar é aquele olhar do... E aí, eu posso? Aí você... Ok. Ou pode. Ou comando o que vocês quiserem dar. Tá? Essa é uma dica bem simples. Dá para fazer em casa bem fácil, mas tem que ter muita paciência. Tá? Acho que a paciência é o segredo aí para educar o cachorro aglutinado, que é o cão aglutinado, aquele cão que come até o pote se deixar. É... Só um detalhe que é muito importante e eu descobri isso mais ou menos agora com esses três cachorros juntos, é... Você educar o seu cão não é só contratar um adestrador e deixar ele indo lá na sua casa e fazer o trabalho sozinho. Vai dar certo? Provavelmente sim, mas não 100%. Quem tem que ter comando de voz são os donos. Então é muito importante que os donos participem das aulas e façam os exercícios juntos, porque no final das contas é exercício. Quem está no dia a dia em casa são os donos. É, hoje em dia o mercado não exige mais, né? Não pede mais aquele tipo, o adestramento senta, deita, junto, fica, essa coisa mais robótica. O pessoal não quer mais isso. O pessoal quer um cão controlado, um cão que não puxa durante o passeio, esse tipo de coisa. E pra isso, não adianta eu chegar na sua casa, treinar seu cachorro e com certeza vai ficar 100%, vai ficar super excelente com qualquer treinador, isso não só comigo. Então o que eu prezo bastante é a participação dos donos, dos tutores durante toda a presença do treinador na casa. Então, eu venho aqui várias vezes e acho que a Xanta pode falar, eu não ponho a mão nos cães. Eu falo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, daqui a pouco ela me manda um vídeo. Ó, tô fazendo, deu certo, uhul, né? Verdade. É, então, porque eu vou embora depois e já era, o cachorro vai ficar. Sim. Então, 24 horas. Não, a gente trabalha e tal, mas quem fica mais tempo com o cão é você, Matheus. Então, quem tem que treinar são vocês, o cachorro é de vocês, não meu. E Rafa, fala algumas dicas pra gente, assim, que a galera em casa pode já usar e tentar deixar os cães deles mais educados, algumas, assim, que mais te pedem. Cara, essa é uma dica que o pessoal me pede bastante e aí eu passo também pros clientes uma outra forma de alimentação pro cão. Não só no pote, a gente gerar um estímulo de caça. Cachorro é caça, então a gente gera um estímulo de caça com outro objeto, sei lá. No mercado tem muitos brinquedos que a gente consegue colocar comida dentro e rola uma interação maior. O cão tem que caçar, né? Jogar pra frente, jogar pra trás, fazer um barulho pra que aquela comida saia de dentro. Não é tão fácil assim. Então, tenho que trabalhar pra receber, tá? Então, eu acho que é bem legal de fazer e se, cara, não tiver de meio, tá meio fraco a grana, tal, que esses brinquedinhos não são baratos, a gente pode adaptar com garrafa pet, com pote de sorvete, faz uns furos, esquenta a faca, eu faço assim, tá? Faz uns furos e deixa a cachorrada se divertir durante a alimentação. Ou a comida vai ficar mais prazerosa e não tão destruindo, ó lá. Sal! Não vai estar tão aglutinado na hora de comer. Uma dica bem legal é essa. Pra dentro de casa, dicas que o pessoal pede bastante é em relação a comportamentos inadequados. O que eu falo pra todos os meus clientes é o seguinte. Gente, comportamentos inadequados devem ser ignorados ou corrigidos e comportamentos adequados devem ser recompensados. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a recompensar muito mais do que brigar. Então, o cachorro fica tudo mais prazeroso. Então, ele não fala assim, tipo, vou lá, tá latindo. E aí você ignora um comportamento inadequado, o latir é comum pro cachorro, tá? É igual a gente ir no banheiro, tá? Então, é um comportamento natural. Mas você ignorar esse comportamento do latido excessivo, o cachorro vai arrumar uma outra forma de chamar sua atenção. E aí ele vai sentar, ou ele vai deitar, ou ele vai te pedir um colo. E aí você recompensa nesse momento. É o melhor momento de recompensar o cão. Então, o cão vai falar o seguinte, a cabeça do cachorro vai estar escrito assim, cara, se eu latir, ela não fala comigo. Porém, se eu sentar do lado dela, ela me dá atenção. O que aconteceu? Você parou de brigar com o cachorro e tá recompensando mais o cão. Pro cachorro isso é muito mais agradável, muito melhor. Ah, e chamar atenção não é bater no cachorro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, é. Nunca é necessário agressão, tá? A agressão gera medo ao cão. E eu não quero nunca que um cachorro tenha medo do seu dono. O que ele tem que ter é respeito, tá? Quando ele tem respeito, ele provavelmente te ama. Se ele tem medo, ele não te ama. Uma pessoa que tem medo de você não te ama, igual os cães. Às vezes, a gente tem que dar um, né? Aquela voz, sai daí, não faz isso e tal. Quando for fazer, fecha a cara, o cachorro identifica isso, a nossa fisionomia. Então, fecha a cara e engrossa a voz, quando for brigar com o cão. E quando for dar carinho, recompensa, é borboleta, gente. Ai, que fofinho, carinho. Exatamente. E a macharada aí, né, de plantão, cara, tem que virar borboleta. O cachorro tem que entender, sorrisão na cara e a voz tem que afinar. O cachorro vai identificar, cara, quando ele tá brigando comigo, a voz tá grossa. Quando ele tá conversando com uma pessoa, a voz tá normal. E quando ele tá brincando comigo, meu, o cara é uma borboleta. Mas o cachorro gosta muito de que você seja borboleta. Gente, agora o Rafa vai dar cinco dicas de adaptação do cachorro, que foi onde eu mais precisei dele aqui, pra adaptar Hatch, Pum e Sol. E eu não vou ficar me alongando e pedindo várias dicas pra ele, porque esse é o trabalho dele, né? Então, se vocês estiverem precisando de adestrador, vocês entrem em contato com ele no Instagram dele, lá por direct. Ou tem os contatos lá no Instagram? Tem tudo lá. Tem o site, pelo site. É arroba doglionw, mas a gente vai colocar aqui. Primeiro, né, apresentação de um novo cão. Na verdade, essas dicas são pra famílias que já têm um cão e querem outro cachorro na casa, que era o seu caso, né? Então, essas dicas valem pra filhote, pra cães adultos, pra cães de raça, pra cães sem raça definida, vira-lata, pra qualquer cachorro. Aí, ó. Isso é um comportamento de eu mando em você, tá? Tipo, já perdeu o respeito aí. Se ela não faz isso em mim, com certeza. Absoluto. Posso passar dez dias aqui e ela não vai fazer isso. Ela me respeita, cara. É porque ela mima muito, dá muito no cafuné. Mais do que nos outros. Não, olha. Então, ela deita e rola. Bom, voltando, né? As cinco dicas. A primeira dica principal, quando for apresentar um novo cão na matilha, é nunca dentro do ambiente desses cães. Então, sempre sai. Quem mora em casa, vai pra rua. Quem mora no apartamento, desce. Mas saia do ambiente controlado do cachorro, tá? Essa primeira dica é muito importante. Quando subirem os cães, mantenha todos os cães na guia pra se rolar. Um atrito, você ter como separar. Não correr o risco aí de tomar uma mordida, qualquer coisa do tipo. O cachorro, quando ele entra em atrito pra brigar, ele perde a visão, cara. Então, se você vacilar, você toma uma mordida. Ah, mas ele me ama. Ama, mas passou perto, lascou o dente. Tá? Essa foi a segunda dica. Terceira dica. Quando os cães já estiverem bem legais aí, juntos, sempre supervisionado, tá? Mas eles já estiverem legais, o que vocês fazem? Passeios. Os passeios sempre juntos. Sempre levem os cães passear juntos. Nossos passeios ajudaram muito pra eles ficarem mais amigos, assim. Eu lembro que a cada vez que a gente voltava de um passeio, eles estavam mais calmos, assim, em paz um com o outro. Nunca, 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 igual você fez, tinha vários brinquedos aqui, né? Eu mandei tirar todos. Pra que não role disputa entre os cães. Disputa pelo quê? Pelo brinquedo. O brinquedo, o que é pro cachorro? Caça. Caça, o que é? Comida. Quando tem a disputa, dá pau. A quinta dica, eu acho que é uma das principais aí, é quando as coisas estiverem rolando, estiverem bem legais e acontecendo, a gente recompensar o cão por um comportamento natural. Acho que essas cinco dicas são bem legais, aí já dá pra ter um... uma boa... uma boa aproveit... Um bom aproveitamento. Você viu o que ela fez? Tacou o pum pra lá. Só. Né? Ei, garota, você tá se achando, né? Espero que essas dicas sejam úteis pra vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tchau. Tchau. Música 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 Música